Meditações matinais poderosas com Deus. Nós sabemos que as primeiras palavras que nós dizemos para nós mesmos logo pela manhã podem definir o nosso dia. Portanto, não existe maneira melhor para começar um dia do que começando com palavras poderosas junto a Deus. Vamos então iniciar hoje as meditações matinais poderosas. Feche os seus olhos. Concentre-se na sua respiração agora. Vá acompanhando comigo as palavras que eu direi. E no momento que for para serem repetidas, você repita comigo. Iniciemos respirando profundamente. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Sei que estás aqui. Sei que estás em mim. O Senhor me ama e a cada manhã renovas este amor por mim. Quero agradecer por mais este dia. Por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. E tudo o que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado em Tuas mãos, Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a Tua proteção. E Sua mão está me guiando. O Seu olhar está me vigiando. O Seu amor está me protegendo. Porque sou obra das Tuas mãos. Porque o Seu amor por mim é sem limites. E porque sei que o Senhor quer o meu bem. Vamos repetir juntos. Deus é fiel 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 Cura-me, ó Deus Socorre-me com Tua força Guarda-me com o Teu poder Protege-me com o Teu amor Guia-me com o Teu Espírito De modo que, neste dia Onde quer que eu vá Vá Tu, ó Senhor A minha frente Todos os dias Da nossa vida Em todos os sentidos Vão cada vez melhor Porque somos preciosos Para Deus Dois Dois A CIDADE NO BRASIL